Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai colocar para rodar o ModSecurity lá no Nginx. Então, no último vídeo a gente instalou o Surikata, que é um assunto um pouco espinhoso. O de hoje você vai ver que a instalação é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, mas o benefício, o resultado para o programador é muito mais visível. O negócio que você vai olhar no final e vai dizer, ah, isso faz sentido, agora eu estou entendendo e tal. Qual que é o resultado que a gente quer? Quer ver, eu vou pegar lá o nosso exemplo para vídeo.visita aqui e eu vou colocar aqui um Script Injection. Então, a tentativa de Script Injection, claro, não vai acontecer nada. Essa variável S aqui não está sendo usada para nada e tal, mas eu estou mandando aqui um Script, Alert 1 e coisa e tal. E o servidor simplesmente aceitou essa requisição e não está acontecendo nada. Isso não está sendo logado, isso não está sendo investigado, eu não estou sendo avisado que alguém fez isso. Tem essa linha lá no log de acesso do Nginx, mas é só. Nada de especial aconteceu. Então, a ideia é construir aqui uma infraestrutura em que haja um software pronto cuidando desse tipo de coisa. Se alguém tentar, por exemplo, passar um Script no Get, ou no Post, ou num Cook, isso já vai bloquear a requisição antes de chegar na aplicação. E aí você tem uma camada extra de proteção, um nível extra de tranquilidade aí, ok? Bom, para fazer isso, Nginx, ModSecurity, Ubuntu. Eu vou usar o ModSecurity, porque o ModSecurity tem uma série de regras que são feitas justamente pelo pessoal do Wasp. Então, são exatamente as regras que a gente quer ter, ok? Mas o chato é que, de fato, tem que baixar, instalar e tal. Isso é meio chato mesmo, tá? Não tem jeito. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui... Deixa eu ver onde é que ele está pondo as coisas. O SRSRC... Deixa eu ver se não tem um outro cara aqui. DigitalOcean. Está rápido, hein, DigitalOcean. Muito bom. Eles estão usando o Nginx do próprio... Posso ter certeza que tem que abrir mais de um aqui, porque eu estou usando a versão mais nova do Ubuntu. E esses tutoriais são de versões mais antigas. Então, obviamente, vai ter coisa aqui para a gente mexer, para a gente... Mas eu vou com esse aqui, então. Vamos lá. How to forge. Instalar as bibliotecas necessárias para a instalação de coisa aqui. Apache 2 Prefork Dev, na versão mais nova do Ubuntu, chama só Apache 2 Dev. Tem um pacote só. Aí. Muito bom. Está baixando. Instalando tudo aí. E paciência, a gente vai instalar um bocado de coisa aqui, quem? Foi. Bom. Onde eu vou fazer a instalação? Ele está sugerindo o SRSRC. Vamos lá nesse lugar, então. Aqui eu vou clonar o repositório do modo security. Usando o Geek. Coisa linda. E aqui ele mandou baixar o Nginx aqui, versão 1.8.0, que devia ser a que estava lá. Quando ele fez. Então, eu vou descobrir que versão do Nginx eu estou rodando aqui. É 1.10.3. Então, eu vou tentar baixar 1.10.3. Será que a URL é a mesma? 1.10.3.tar.gz Vamos ver se isso funciona. Porque se for, eu vou baixar a versão do Nginx, que é a mesma que eu estou rodando aqui no Ubuntu. Eu tenho certeza que vai ter mais compatibilidade com outras ferramentas que, eventualmente, eu precisar usar ou coisa assim. Conectando. Puxa, que legal, hein? O site do Nginx está fora do ar? Não. Site de servidor web. Se ficar fora do ar, pega mal, né? Então, deve ser alguma coisa aqui com o IPv6, com a infraestrutura de rede. Vamos tentar apressar as coisas aqui. Nginx.org Aê! Funcionou. Muito bom. Estraio aí o source do Nginx. E vamos seguir aqui. O que mais tem que fazer? Vamos entrar no modo Security. Tem um autogênio lá dentro. Muito bom. Em seguida, tem que rodar um configure e aqui ele tem esses parâmetros aqui. Muito bem. E make. E agora vai demorar um pouquinho, porque ele vai rodar o make e tal. Enquanto ele roda aí, eu vou para a outra janela e vou mostrar uma coisa interessante. Olha só. Na hora de configurar aqui o Nginx, ele configurou e não colocou aqui o módulo de HTTP2, que a gente ligou. Não sei se você lembra no outro vídeo. A gente ligou o HTTP2. Então, eu tenho absoluta certeza que isso aqui não vai funcionar com a configuração atual do Nginx. Se eu compilar o Nginx sem suporte a HTTP2. Então, vamos ver aqui o Nginx com o HTTP2. Como build o Nginx com suporte a HTTP2. Aí aqui tem uma lista de parâmetros bem mais abrangente, por sinal. Olha aí. Só que aqui não tem IPv6. Aqui ele colocou. Quer ver? Aqui, com IPv6. Então, a gente vai fazer a nossa própria linha de configuração ali. E aí, vamos copiar a desse cara aqui, que está grandona com tudo aí. Ok. E vamos incluir aqui, dois parâmetros que a gente precisa. Um deles é esse aqui, olha só. Com IPv6. Ok. A gente quer suporte a IPv6. E por fim, a gente vai mandar adicionar o modSecurity. Muito bom. Não posso rodar essa linha ainda. Ah, posso. O make já terminou. Então, vamos lá. É isso aí. Agora, eu dou um make aqui. E eu já posso fazer o seguinte. Vou remover o Nginx padrão instalado aí, quando a gente fez o setup. Ok. Então, com isso, isso deve ter matado o servidor. É isso aí. Está fora do ar. E vamos esperar agora que o Nginx compilar. A gente roda um make install. Levanta o Nginx e vê o que acontece. Vai demorar um segundinho. Muito bom. Podia ter comercial para passar nessa hora. Fique com a palavra dos nossos patrocinadores. Já foi. Make install. Muito bom. Vamos tentar rodar. Nginx. Pum. E está lá. O Nginx está rodando. Ok. Ele foi compilado com suporte ao modSecurity. Mas eu não liguei o modSecurity. Então, você vê aqui que ainda está recebendo lá a tentativa de SQL Injection. E não está fazendo nada com isso. Legal. Então, agora... Eu gostei do tutorial aqui. Está dando tudo certinho. De cara. Tem todo esse trecho de configuração do Nginx aqui que eu vou ignorar. Porque eu já tinha feito quando instalei o pacote padrão do Ubuntu. É comum eu fazer isso. Eu sei que é um trabalho meio preguiçoso. Mas, geralmente, eu preciso compilar o Apache. Instalo o Apache primeiro. Depois, remove o Apache. Mantém a configuração. E aí, compilo. Para não ter que configurar tudo de novo e tal. Aqui. Agora, ele está copiando as configurações do modSecurity. E como eu não fiz no mesmo lugar. O meu foi para a ETC. Então, eu não posso simplesmente copiar aquela linha de código. ModSecurity. E eu copio. ModSecurityConf. Recomended. Para ETC. Nginx. ModSecurityConf. E também vou copiar o Unicode Mapping para ETC Nginx. Isso aí. Foi isso que ele fez ali. Muito bom. Aí, a gente vai no ETC Nginx. CP, não. VI ModSecurity. E aí, aqui, olha só. Ele vem por padrão configurado para fazer apenas detecção. Então, eu vou comentar essa linha. E vou colocar o engine totalmente ligado. Ele pode fazer detecção. Pode bloquear. Pode. Aí, tem esse limite aqui. Olha só. Esse limite, eu não sei porque ele é bem pequeno. Vamos aumentar aqui o limite. Esse aqui é o limite do bug. Os dados que o solicitador pode enviar no post lá e tal. Então, aí, tem esse lance do log. Aqui está. Sec. O log type está serial, está vendo aqui? No modo serial, ele vai gravando o log um depois do outro. Se você tem um servidor com muita requisição simultânea, é melhor deixar em modo concorrente. Que é o que devia ser padrão, na verdade. Na web, você devia usar modo concorrente. E aí, vou colocar os logs de audit. Num diretório. Assim. Ok. Bom, acho que é isso. Agora, aqui, eu tenho certeza que está diferente. Ah, está assim, olha lá. Base rules, está vendo? Então, vamos lá. Agora, não é mais assim que funciona. Eu vou clonar aqui, usando o Geek, as regras do OASP. Olha aí, que legal. Eu vou copiar esse arquivo, exemplo, para um arquivo conf. Vou editá-lo. E aqui, no começo, tem o que ele vai fazer, olha lá. Log, audit log, pass. Não é isso que eu quero que ele faça. Quando ele detectar uma invasão, eu quero que ele faça isso aqui, olha só. Log, audit log e deny, com status 403. Então, tentativa de invasão é para negar. Ok? Muito bom. Aí, agora, a gente vai editar o modo security. Não tem nenhuma linha incluído aqui. Eu posso pôr eu mesma, né? Onde é que é para pôr? No final. Ok. Então, no final aqui, eu vou fazer um include. Isso aqui. Em seguida, um include. Ok. OASP, mod security, crs, barra, rules, barra, asterisco, ponto conf. Isso aqui vai incluir as configurações padrão. E agora, a falta no arquivo de configuração do Nginx. A gente incluiu o mod security, a gente incluiu o mod security, que a gente vai fazer aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Mod security, mod security, config, o arquivo. Nginx-t, para testar, se está tudo certo, tudo certo. Service Nginx restart. Não, não, não tem o serviço, né? Porque eu instalei a mão. Vamos assim. E, pá, forbidden. Olha aí, está vendo? Enquanto se eu vier desse jeito, o Nginx está no ar. Mas ele já detectou que isso aqui era uma tentativa de invasão. Bloqueou a tentativa de invasão. E se você for lá nos logs do Nginx e der uma olhada no error log, olha o que entrou aqui no final. Olha que legal. Ok? O mod security, acesso negado com código 403, detector XSS usando a Lib Injection. E há detalhes aqui, está vendo? Qual foi o argumento que foi passado. Você tem tudo aqui. O IP do cidadão, tá? Então, ao mesmo tempo em que ele está te protegendo, ele está logando também para você investigar depois e ver o que aconteceu e tal. Então, quer dizer, é uma instalação dolorosa, eu sei, baixou código, compilou e tudo mais. Mas se você precisa manter a sua própria infraestrutura, isso aqui vai te dar ferramentas que realmente são muito valiosas. Vai te dar um outro nível de segurança, uma camada extra. Isso aqui, é claro, não dispensa você de proteger a sua aplicação contra Injection, tá? Não dispensa de, ah, vou botar isso aí, não preciso cuidar de refazer toda a minha aplicação e tal. Não. Calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. Isso aqui vai garantir que se você esqueceu de alguma coisa, se você deixou passar alguma coisa, o mod security está lá. Então, para conseguir invadir um site que você está usando o mod security na frente e atrás, você cuidou da sua aplicação, o cidadão vai ter que achar alguma coisa que você esqueceu, que está desprotegida e que o pessoal da WASP também esqueceu, também deixou desprotegida, sabe? Precisa casar um ponto de falha nas duas coisas. Então, isso diminui o risco drasticamente proteger duas vezes, tá? Então, não é só o dobro de proteção, é exponencial a proteção. Então, está aí a dica, tá? Você não precisa usar mod security. Existem outros, existe um para a Ingenix chamado Naxx, acho que é isso. Naxx. Esse cara aqui, Naxx. Esse para a Ingenix e existem outros também sistemas de application firewall, inclusive uns comerciais por aí e tal. Mas eu quis mostrar um, se você não tem nada, conhecer esse aqui já é bem legal. Interessante do mod security, pode ser instalado para Apache também, tá? Então, você não precisa necessariamente usar a Ingenix, é bem legal, vale a pena usar, recomendo, ok? Bom, era esse o vídeo de hoje, se você está gostando, você sabe, né? Joinha, não está gostando, clica naquele outro assim, deixa comentário, diz o que você está achando, dúvida, pergunta, a gente adora responder aí. E compartilha, compartilha essa série de vídeos, tá? A gente já está no sétimo, na sétima recomendação das dez do OASP lá, então a gente está partindo para o final agora. Mas dá tempo, se você tem um amigo que precisa saber essas coisas e tal, compartilha a série toda com ele. Avisa lá, fala, está tendo a série de segurança, vale a pena, compartilha nas redes sociais aí, beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui, e o vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre segurança.